Quantas pessoas tu segue, tu acompanha nas redes sociais que falam sobre investimentos? Quantas pessoas? Pensa aí contigo. Se for mais de três, liga um sinal vermelho, liga um alerta. Sabe por quê? Porque cada uma dessas pessoas tem um método diferente. Se tu basear tuas decisões com base no que essas pessoas falam, o que vai acontecer? Tu vai estar investindo teu dinheiro com base em um monte de método diferente. Um monte de método diferente. Então o fulaninho X vai ter que dizer, poxa, investe nas ações de tal tipo porque essas ações são as melhores para o longo prazo. A fulaninha Y vai ter que dizer, não, esquece as ações, foca em fundos imobiliários. E quando os fundos imobiliários caírem, faz isso. E aí o fulaninho J vai ter que dizer, quando os imobiliários caírem, não faz tal coisa, faz isso aqui. E aí tu vai ter um monte de sugestão de investimento. Umas pessoas falando de um tipo de investimento, outras falando de outro. E tu vai formar uma salada de frutas ali que mais vai parecer um Frankenstein, aquele negócio. E tu não vai ter um método de investimento. Assim, tu sempre vai ter ansiedade, dúvida, medo. Tu nunca vai saber exatamente o que fazer porque um fulaninho fala uma coisa. A outra fulaninha fala outra coisa. Em relação ao mesmo acontecimento, em relação à mesma situação. Tu fica extremamente confuso ou confusa. Tu vai ter que escolher qual método tu vai aplicar. E talvez tu escolha o método errado. Eu escolhi vários métodos errados até eu encontrar o método que hoje me deixa eu me jogar pra trás e ficar tranquilo com meus investimentos. Que faz com que eu não precise nem olhar os meus investimentos nem uma vez por mês se não quiser. Eu não preciso disso. Por quê? Porque o método por si só gera os resultados. Mas isso que eu tô falando do método investidor sempre em alta. Quanto aos outros métodos eu não posso garantir nada porque não é o que eu faço. Eu só falo do que eu faço. Se tu não tiver um método, tu vai ficar tipo barata tonta, sabe? Tu vai ficar percorrendo várias sugestões toda hora, tentando uma diquinha, achar uma oportunidade de investimento. E tu não vai conseguir ter resultado de forma consistente.